Bom dia, chegando para a nossa mensagem do dia para você A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68 Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna Esta foi uma resposta de Pedro a um questionamento de Jesus Jesus certa vez chegou para os seus discípulos e disse Quem dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, Jesus perguntou aos discípulos o que as pessoas diziam a respeito dele próprio E aí a resposta foi, uns dizem ser João, outros dizem ser Elias, outros dizem ser um dos profetas E Jesus diz, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí veio a resposta de Pedro, Senhor, tu és as palavras Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna Tu és o Cristo ressurreto A multidão ouvia os discursos de Jesus e muitas vezes se expandia, saía, sumia Porque o discurso era duro E os discípulos uma certa vez também disse Duro é esse discurso, quem poderá resistir? E as respostas sempre vêm de acordo com as perguntas Nós precisamos entender, no mundo de hoje, nos dias de hoje, nós temos uma grande controvérsia A ganância de muitas denominações, de muitas igrejas, de muitas religiões A morte de inocentes em nome de Deus, como a gente tem visto aí Principalmente no extremismo Mas isso não justifica a gente não querer compromisso com Deus Você pode até não querer compromisso com a igreja de pedra Mas você precisa ter um compromisso com o Deus vivo O Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra Porque independente de você fazer parte de uma igreja de pedra ou não Você vai ter que prestar contas a esse Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra Que todas as coisas fez pelo seu poder Através da sua voz, na sua ordem, tudo passou a existir Não tem para onde correr Você precisa ter um relacionamento com Deus A Bíblia diz lá no Salmo 19 Que os céus manifestam a glória de Deus E o firmamento anuncia as obras de suas mãos Sem linguagem nem fala Ouvem-se as suas vozes Ou seja, Deus se faz conhecer pelas obras que Ele criou Não há justificativa para você dizer naquele dia Que não ouviu falar de Deus Que não ouviu falar de Jesus Nós, seres humanos Nascemos com um vazio tremendo dentro de nós Que só pode ser preenchido pela presença de Deus Algumas pessoas se confundem Achando que esse vazio pode ser preenchido com a ocupação Com cargos, com trabalhos na igreja Não, esse vazio só pode ser preenchido Com a presença do Deus Eterno Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra E isso independe de onde você esteja Porque Deus é Espírito E importa que os seus adoradores o adorem Em Espírito e em verdade A mensagem da cruz continuará sendo pregada Independente de existir igreja de pedra ou não Nós temos países aí Onde é proibido pregar o Evangelho Nós temos países aí Onde as igrejas de pedra Os templos estão sendo destruídos Mas o Evangelho continua Porque o Evangelho nunca foi Igreja de pedra Nunca foi templo A palavra de Deus não nos dá argumento Para construirmos templos É um tema de um estudo que vamos trazer logo logo A palavra de Deus nos diz Lá no livro de Atos Que Deus não habita em templos Feitos por mãos de homens Deus não habita em templos Feitos por mãos de homens O homem tem a ganância Quer dominar as pessoas E através do templo de pedra Ele consegue isto E as pessoas às vezes se iludem Se enganam achando que estão protegidas Dentro do templo de pedra Protegidas estarão Se tiverem o Deus verdadeiro Dentro dos seus corações Protegidas estarão Se estiverem obedecendo Ao que diz a palavra de Deus E não a palavra do homem Porque muitas vezes O que vemos nos tempos de pedra É o homem instituindo A sua palavra como doutrina Os seus dogmas como doutrina E coisas que a palavra de Deus Realmente ensina Às vezes por este ou por aquele meio Por esta ou por aquela doutrina Sendo deixado de lado Precisamos abrir os nossos olhos Jesus está voltando Precisamos estar preparados Precisamos ter um compromisso verdadeiro Diário com o nosso Deus Para sermos aceitos naquele dia A trombeta soará Os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós Os que ficarmos vivos Seremos arrebatados A palavra se cumprirá Literalmente E a gente precisa estar preparado Que Deus em Cristo te abençoe E que você reflita nisso Para quem iremos nós Se tu tens as palavras de vida eterna Só ele Jesus Aquele que morreu na cruz Tens as palavras de vida eterna Que Deus pois te abençoe Envie este vídeo para os seus amigos Abençoe os seus amigos Tenha um excelente dia Na presença do seu irmão Tens as palavras de vida